A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E que longe de mim ela não é feliz Que seu avião está pousado em Roma Que eu sou o homem que ela sempre quis Terça-feira eu fico louco de saudade E na quinta-feira eu já estou no fim De repente ela liga do Japão Que seu avião está indo pra Pequim Com ela o meu coração viaja mundo afora Por uma aeromoça fui me apaixonar E ela outra vez chegou Falou comigo agora Que hoje me espera pro jantar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Senhoras e senhores Esperemos a seguir algumas informações Sobre a nossa viagem No tempo de portão Nosso destino está estimado Bem em nós Lembramos que é proibido Fumar dentro dos avatórios Nas áreas escurradas A não fumar Em pé nos corredores E nas áreas de serviço Obrigada Terça-feira Terça-feira Eu fico louco De saudade E na quinta-feira Eu já estou no fim De repente Ela liga do Japão Que seu avião Está indo pra Pequim Com ela O meu coração Viaja mundo afora Por uma aeromoça Fui me apaixonar E ela Outra vez chegou Falou comigo agora Que hoje Me espera Pro jantar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Senhoras e senhores Informamos que já estamos Sobrevoando o território do Brasil E daqui a alguns distantes Chegaremos ao norte do Chile Onde a temperatura é gradada E foi um dia de 5 graus Celsius A articulação do restaurante Agradeço o que você está no Brasil E o que você está no Brasil Então eu vou ter que ver